Oi, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês da peça Cigarra e a Formiga, ou musical. É, é a história, aquela fábula do La Fontaine, sabe? Só que uma adaptação melhor, bem melhor. Sábados e domingos às 16 horas, até o dia 22 de novembro, venham assistir a Cigarra e a Formiga, ou musical! Cigarra e a Formiga